Bem-vindos a vídeo-aula capturando conteúdo HTML com JSOAP O JSOAP é uma biblioteca Java que tem como finalidade capturar tantos atributos das tags HTML quanto o conteúdo de cada uma das tags A biblioteca pode ser baixada nesse endereço JSOAP.org.br Eu aconselho que quando forem baixar a biblioteca vocês façam download da versão que contém o código fonte e a documentação porque se torna mais fácil conhecer os métodos quando você sabe o que cada um deles faz olhando na documentação ou mesmo analisando o código fonte deles Os tópicos da vídeo-aula serão três Primeiro vamos capturar o conteúdo do rodapé de uma página Depois nós vamos capturar o conteúdo de uma página chamada revistas E por fim vamos pegar o conteúdo dessa página revistas e fazer ele ser exibido em uma aplicação Swing com o JSOAP Então a página que a gente vai pegar o rodapé é a própria página do blog E o rodapé seria toda essa parte aqui Certo? Esse rodapé então é formado por três colunas E o que eu vou fazer vai ser capturar o título de cada uma dessas colunas Capturar o conteúdo Por exemplo Na coluna páginas eu tenho o conteúdo autor e revistas Então eu vou capturar tanto a descrição desse conteúdo Quanto o link para onde o clique em autor ou em revista me levaria A mesma coisa vai acontecer em artigos recentes Já em e-mail e subscription Eu só vou capturar aqui esse texto aqui Não tem muito mais o que buscar Na página revistas também do blog Que vai ser aqui Eu vou capturar a imagem A descrição Que essa imagem tem E também um link Para onde o clique nessa imagem vai me redirecionar E por fim A gente vai montar uma aplicação Swing Onde eu vou poder exibir todas As imagens capturadas O texto de cada uma delas E quando clicar no next Eu passo para a próxima imagem Preview volto para a anterior E open browser Eu abro no browser a imagem Que está na tela no momento Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer É baixar a biblioteca Você tem três opções Apenas as classes compiladas Classes compiladas e código fonte Ou as classes compiladas com javadoc Eu recomendo baixar com javadoc Como eu já tinha falado E também se você quiser usar o projeto maven Pode baixar a tag de dependência do maven Que na verdade é o que eu vou fazer Deixa eu abrir a IDE Criar um novo projeto Criar um novo projeto Eu já tinha criado um diretório aqui Tutorial disso Só vou selecionar ele Vou criar um maven Maven module Só dou finish Beleza, ele já abre com o arquivo Um XML Eu vou criar aqui a tag de dependências E adicionar a tag de dependência do maven Beleza Agora dentro do diretório java Eu vou criar O pacote do projeto Com.wp.mballen.jsoak E esse vai ser o nosso pacote E esse vai ser o nosso pacote Não apenas Vamos fazer Eu vou criar E esse vai ser o nossoЙ